Meu nome é Favela, agora é sério, dá um gás. Nesse domingo, dia 10 de março, olha só, domingo, dia 10 de março, dois jogos marcados no mesmo horário aqui nesse domingo. A equipe da Palestina contra o Ribeirão do Julho e a equipe de veterano do Juque Magrão contra um time de São Paulo. Olha só, a rapaziada tá aqui aguardando. Quem é que vai entrar em campo? Vai tirar no Paruim para hoje. Além de futebol, nem dispõe. Se gostasse, esse aí tava tudo arrumadinho aqui, esses campos aqui, tava tudo roçado, tudo limpinho. Posso marcar o jogo com a Liga? Vou marcar o jogo com você. Fera, o que aconteceu aí? Putz, eu não sei, cara. Sei que nós pegamos o horário lá, né? Passei na segunda-feira, reconfirmei, falaram que o horário era nosso, eu marcar o jogo. Não sei o que tá acontecendo. O jogo de vocês tá marcado pra nove horas contra o time da Liga. Sr. Orlando da Palestina, o time acabando de chegar aqui do Ribeirão do Julho, nove horas também contra a Palestina. O que o senhor acha dessa situação, senhor? Paiassada. Paiassada, porque tem que ter uns homens competidos pra fazer as coisas pra eles, porque senão não é de outro mesmo. Pelo amor de Deus. Você acha que a Secretaria de Esporte já começou errada? Já começou errada. Certo. Portanto, tá aí, tá a revolta do treinador da equipe da Palestina aí, entendeu? Sabendo se o time vai jogar, se não vai. A equipe adversária já chegou aqui do Ribeirão do Julho, olha só. Olha só, agora a confusão tá armada, porque o time de veterano do Juque Magrão, o time de São Paulo ali já chegou, olha só. O time de São Paulo já chegou, e a equipe da Palestina também já está pronta aqui com a equipe do Ribeirão do Julho. Agora tá a disputa ali, quem é que vai entrar em campo pra jogar? Olha, olha a presepada, olha a presepada da Secretaria de Esporte. Posso parar com a gente? E dá 35 minutos, eu posso ver aqui esse horário. Diga o que é que você não pegou o horário pra quem quiser. Eu falei segunda-feira lá? Fui segunda-feira, tá lá os horários, 9 horas, jogo Magrão, 12h30, 67h e tal. Posso confirmar o jogo? Confirma. Aí nós tá aqui de boa, porque os caras, o seu nome é menino agora, chegar lá, marca o jogo 9 horas, agora chegar aqui vai ter que jogar 3D, 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 3D. Então, com 11 aí, Fé? Hã? Olha só, o impasse aqui continua, a equipe do Juquimagrão se trocando aqui, a rapaziada de São Paulo ali aguardando. E a equipe da Palestina aqui, só observando aqui. Por aqui tem 11 e meia. Não, eu sou da área das boas, eu não tenho 11 e meia. Você está fazendo a mesma coisa? Ah, não. Eu não tenho aqui, nem que não quero. A preferência é que nem me troca. A pessoa que são tão além, pedi para os caras lá 3D por 5, 100h. Mas, daqui fica, eu não, daí eu me jogo. Não, eu acordo com vocês, se fosse vocês, eu era minha situação. Eu busquei o senhor. A gente tem 5 dias atrás, pertenço o horário. Voltei 5 milhares, se você for amanhã, está na lousa. Logo, eu andei. Não, não posso, Marcos? Não, não. Como é que dá? Sim. Não, não é um detenive da festa que eu faço. O senhor vai fazer? Entendeu? Eu já vi que está, não desculpa do lugar. Não vou ver aqui, fazer com o penão. É, não é? É, mas chumiu ainda. Chumiu. Vê nesse óle. O horário é longe ou não? O que eu sei. Qual é a foda? É o que eu falo com vocês, mas não vai dividir, não tem problema. Pelo seguinte, eles jogam 30%, eles jogam até as 10, eu jogo das 10 até as 11. Então ficou marcado para que eles joguem até 10 horas da manhã. Isso. Agora são 9 e 12. 9 e 12 agora, 10 horas vocês entram em campo. E o que o senhor achou de toda essa confusão, senhor Lando? Pai, eu sabe, porque isso não existe, não existe isso aí. Se vai começar um serviço, trabalho novo, tem que começar com as coisas certas, né? Já começou tudo errado. Já começou tudo errado, né? Certo. Temos que sair do matão para vir fazer o que aqui? Nós não damos valor nenhum, nós só temos valor na hora de voltar. Isso não tem valor, não tem mais. O que é isso aqui, Fer? Isso aqui é o horário do carro. Horário reservado. Dia 9, né? Dia 10 aqui, ó, Juque Magrão. Na verdade, então isso aqui confirma que o horário é de vocês. Com certeza, né? Nós vamos usar o bom senso, vamos dividir 30 minutos com eles e amanhã eles resolvem a secretaria. E o que você achou dessa situação aí, Fer? Eu acho que tem que resolver, não é a primeira vez que acontece isso, né? Vamos lá amanhã resolver na boa. Não adianta também ficar mutuando que não leva nada, né? Vamos resolver na boa amanhã, né? Beleza. Vamos! 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 Ponto, liga, vou te levantar a cabeça. Não, mas gente, põe uma assim mesmo. Vou marcar o que ele, peraí. Ei, ei! Vai, chega lá, vai, 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 vai. Vamos já, chanta você, Zé. Nossa, que... Valeu. 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 Pessoal, tem que assolhecer. Valeu. 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 Valeu.